Na aula de hoje, então, o objetivo é a gente ver como lidar com restrições dentro de algoritmos heurísticos. Então, como nós íamos até a aula passada, a gente só conseguia resolver aqueles problemas onde a gente queria minimizar uma dada função objetivo, sujeita somente às restrições de caixa. Ou seja, aquelas restrições do limite inferior e do limite superior das variáveis de projeto. Então, para que vai servir isso? Se a gente for para a área de projeto estrutural, todo ou qualquer projeto, engenharia civil, vai ter restrições, seja em estruturas de treliça, porte, o que se imaginarem, a gente sempre tem que obedecer algumas regras. Normalmente, as regras que a gente vai ter que obedecer são modos de falha. Então, modos de falha em tensão, modos de falha em flambagem, em deslocamento, deformações, etc. Então, praticamente, do que a gente vai ver em engenharia civil, vai ter um estado de limite último e um estado de limite de serviço. E esses caras vão ser dados por restrições, normalmente de desigualdade, e praticamente sempre não lineares. Então, está aí o porquê a gente lidar com restrições, para a gente chegar mais próximo dos problemas que nos interessam. Então, vamos escrever aqui a formulação geral de um problema de otimização, como a gente viu no início do curso. Tanto que é minimizar uma função objetivo sujeita a diversas restrições. Aqui, vamos só manter as restrições de desigualdade, por uma questão de praticidade aqui da demonstração do método para lidar com restrições. As restrições de desigualdade vão ser lidadas praticamente da mesma forma. Então, a gente tem as restrições de desigualdade, e tem separado aqui as restrições de caixa. Só que, os nossos algoritmos heurísticos, como nós vimos lá desde o primeiro, a gente consegue minimizar a função objetivo somente com restrições de caixa. O que a gente vai fazer para resolver esse problema, ou seja, para incluir essas restrições? Nós vamos pegar e dar um jeito de transformar esse problema com restrições, num problema sem restrições. Uma dica para fazer isso, a gente já viu lá no começo do curso, que era lá, da otimização matemática, utilizar os multiplicadores de Lagrange. Só que aqui, a gente não tem aquele framework matemático do problema. Temos que pegar e adaptar aquela alternativa dos multiplicadores de Lagrange, para o caso aqui dos métodos heurísticos. Então, o que a gente vai fazer? Lembrando lá dos multiplicadores de Lagrange, o que a gente fazia? A gente pegava as restrições e incluía elas na função objetivo, criando lá o nosso Lagrangeano. Aqui a gente vai repetir o mesmo procedimento. Nós vamos pegar as restrições e incluí-las na função objetivo, no formato de uma penalização. E a função resultante, essa função J, vai ser a função que o nosso algoritmo heurístico vai minimizar. Beleza? Agora, a dúvida é o que que se torna. Como construir essa função, esse termo de penalização? A ideia é que qualquer ponto que não esteja no domínio admissível, ou seja, qualquer ponto que não obedeça alguma das restrições, seja penalizado. Penalizado aqui, o que vai acontecer, é que o valor, a função objetivo desse ponto vai ser aumentada por esse termo de penalização. Então, um termo de penalização bem clássico é esse que está mostrado aqui. O que a gente faz? A gente vê o quanto as restrições não foram obedecidas, por exemplo, para cada restrição, da restrição 1 até a restrição m, a gente tira o máximo entre 0 e o valor da restrição. Notem que para a restrição ser obedecida, o g tem que ser menor do que 0. Então, se a restrição é obedecida, o g é negativo, o máximo entre 0 e o número negativo vai ser sempre 0. Ou seja, essa restrição não vai ser penalizada. Agora, se a restrição não é obedecida, o valor de g é positivo. O máximo entre o número positivo e 0 é esse número positivo. Beleza? Então, a gente soma todas as contribuições de violação das restrições e penaliza ou majora essas violações por esse coeficientezinho aqui, P1, que é uma constante a ser escolhida pelo usuário. Beleza? Então, aparentemente, o método é extremamente simples. A gente simplesmente precisa construir essa nova função com base no valor da penalização das restrições. Então, voltando para a analogia com a otimização matemática, a gente vai criar aqui esse termo de penalização. Então, a nossa função J, aquela função composta aqui de F mais o P, vai ser similar ao que a gente tinha do Lagrangiano na otimização matemática. E esse P1, essa constante aqui da penalização, vai ter a mesma função dos multiplicadores de Lagrange. Beleza? Então, a associação é direta entre as duas técnicas. A diferença é que é lá nos multiplicadores de Lagrange, na otimização matemática, a gente não precisa acetar esse P1, teoricamente. Aqui, ele vai ter que ser escolhido pelo usuário. Então, essa forma de penalização que eu mostrei aqui no slide anterior, somando o termo à função objetivo, se chama penalização aditiva. Se vocês forem para a literatura, vocês vão também encontrar outros tipos de construção dessa função de penalização, construção do nosso Lagrangiano, função J aqui no nosso caso. Por exemplo, um tipo aqui, que eu estou mostrando, é de penalização multiplicativa. Então, isso aqui vai trazer vantagens e desvantagens para o problema. Por exemplo, se ela é aditiva, ela é muito mais dependente do meu P1, do que se ela é multiplicativa. Agora, se ela é multiplicativa, eu introduzo uma não linearidade adicional, a minha função objetiva ser minimizada. Então, tem sempre ali algum ganho e perda, quando a gente utiliza um approach ou outro. Qual que é o grande drama quando a gente está lidando com esse método de penalização? É que a gente tem que setar o valorzinho do P1. Esse cara vai ser sempre dependente do problema, ou seja, cada problema vai ter o seu P1zinho, vamos dizer, ótimo. E é bem complicado setar ele de forma exata. Então, quais são as duas coisas que podem acontecer? Você setar ele muito baixo, ou seja, você vai permitir que o teu algoritmo passe para o domínio não admissível e, eventualmente, achar um ótimo não admissível. Então, não vai servir para nada se ter um ótimo. Ou, teoricamente, se setar ele muito alto, pode dizer que você atrapalhe a busca e não deixe o otimizador chegar próximo das regiões de fronteira com a restrição, de fronteira entre o domínio admissível e inadmissível, que é, normalmente, onde os ótimos estão localizados em problemas com restrições. Então, vamos ver esses dois casos em um pouquinho mais de detalhe. Primeiro caso, o que acontece se você seta o teu parâmetro de penalização muito baixo? Vamos ver aqui. Vamos pegar um problema bem simples. Vamos minimizar a função f de x igual a x ao quadrado. Então, está aqui plotada a função x ao quadrado, onde o domínio admissível é dado por g1 igual a 50 menos x tem que ser menor ou igual a zero. Ou seja, o valor de x tem que ser sempre maior que 50. Então, na figurinha, a restrição está sendo mostrada por essa linha azul. Essa setinha à direita está indicando que todos os pontos à direita dessa restrição formam um domínio admissível. Se verem em livro, às vezes o cara coloca uma setinha, ou às vezes alguns risquinhos, assim, para o lado inadmissível, no domínio inadmissível. Beleza? Então, vamos ver o que está acontecendo. Primeiro caso aqui. Vamos pegar e plotar o valor da nossa função agora j para esse problema. Vamos pegar o caso mais trivial, que seria p1 igual a zero. Assim, a gente não penaliza. O que acontece? A gente recupera a função x ao quadrado original. Ou seja, se o algoritmo passar para o domínio não admissível, ele não vai ser penalizado, e o ótimo que ele vai encontrar vai ser o ponto zero. Então, vamos aumentar um pouco o valor da penalização. Vamos passar aqui para 25, por exemplo. O que acontece? No domínio admissível, a função não é penalizada. Então, aqui seria somente a função f. Quando um ponto cai aqui para o domínio inadmissível, o que vai acontecer? A função j vai ser ativada, ou seja, vai ocorrer uma penalização, e essa parte vermelha está sendo plotada com a nossa função j. Então, o que está acontecendo? Ele é penalizado, mas ele não é penalizado o suficiente. Se mandar o algoritmo resolver esse problema com p igual a 25, o ótimo que ele vai encontrar vai ser aqui em 12,5. Ou seja, vai encontrar um ótimo no domínio não admissível, que não serve para a gente. Então, aumentar um pouquinho mais esse p, passando para 60, a penalização aumenta, mas ainda não é o suficiente. Se mandar o algoritmo rodar, ele vai achar o ótimo aqui no ponto x igual a 30. E, por fim, se colocando uma penalização igual a 100, o que vai acontecer? A penalização passa a ser o suficiente para não deixar o ponto ótimo cair no domínio não admissível. Então, mandando o algoritmo rodar, ele vai achar o ótimo aqui em x igual a 50. Beleza? Então, o grande drama mesmo desse processo de setar o parâmetro da penalização é a gente, no final das contas, encontrar um ótimo que não obedeça às restrições. Então, esse é o grande problema. No outro caso, onde o p fosse muito alto, na literatura vocês vão encontrar a argumentação problemática em relação a isso, dizendo assim que o algoritmo com p muito alto, ele transformaria, por exemplo, a nossa função j aqui num troço como se fosse uma reta aqui. Então, qualquer ponto que caísse em qualquer lugar da função objetivo seria super penalizado e, eventualmente, descartado da solução. Então, essa seria a grande problemática que é acusada pela literatura. E, para resolver esse tipo de problema, foram aí desenvolvidos em diferentes abordagens. Então, normalmente está envolvendo alguma coisa que chamava de penalização adaptativa. Ou seja, no começo do código, o cara penaliza menos, para deixar o algoritmo circular um pouco ali, melhor na região não admissível, e, com o passar das iterações, essa penalização vai sendo aumentada por algum método adaptativo proposto por diferentes autores, até que, no final, ela se torne bem grande e obrigue mesmo o ótimo encontrado estar num domínio admissível. Existem ainda outras abordagens que tentam lidar com restrições sem penalização. Tentam priorizar pontos no domínio admissível, montam alguma heurística nesse sentido. Então, vai ter uma infinidade de coisas nessa linha que está aqui. Por experiência própria, o que a gente já fez ao longo dos anos? A gente implementou N métodos diferentes desses aqui. Então, você começa a aplicar esses caras em diferentes problemas, pega lá um set de problemas bem grande, eventualmente, você vai cair num problema que, porra, aquela adaptatividade que o cara propôs, que no artigo estava linda, ali, naquele probleminha que você tem em mãos, não funciona. Você vai pegar lá e tem um ótimo que não está no domínio admissível. Então, a gente investigou bastante e, no final das contas, chegou à conclusão que não vale a pena gastar muito tempo com isso aqui. Então, essa experiência é a própria para os problemas que a gente resolveu. Não estou dizendo que seria a conclusão geral da literatura. Então, a gente meio que abandonou tentar desenvolver ou implementar alguma abordagem já existente nesse sentido, porque a gente sempre tinha lá um probleminha que caía no domínio não admissível. O que a gente passou a usar de uns anúncios para cá? A tal da pena de morte. Ou seja, se o ponto é nome dessas restrições, a gente seta aquele parâmetrozinho P1 como um número bem alto. Sei lá, 10 elevado à oitava, 10 a 20, etc. Então, basicamente, o que a gente tem feito em todos os problemas que a gente tem resolvido é setar o parâmetro de penalização em um valor bem alto. E usar a penalização aditiva também. Então, esse é o approach que eu vou passar para vocês. E não vou dizer que seria o melhor do mundo, mas resolveu tudo o que a gente teve de problema até então. Não podemos reclamar. Então, ele faz aí um bom custo-benefício entre performance, ou seja, encontrar bons resultados, um tempo computacional decente, e também robustez. Robustez no sentido de o ponto que ele nos proporciona no final da otimização é sempre um ponto admissível. Que, para casos de engenharia, é o que a gente mais interessa. A gente passar lá um projeto que fale pode trazer bastante problema. Beleza? Então, essa é a ideia de tratamento de restrições que a gente vai lidar aqui no curso. Então, para a gente exemplificar um pouquinho melhor, vamos pegar nosso probleminha básico lá do começo do semestre, que era a otimização da nossa viga. Uma das variáveis de projeto é a base e a altura da viga, e a gente tem como restrições a tensão máxima, a C menor que a tensão admissível, e aquela restrição da relação entre a altura e a base da viga. Então, aqui eu transformei essa restrição como uma restrição de desigualdade, para a gente utilizar o código mais fácil. E, também, duas restrições de caixa, tanto na base como na altura da viga. Aqui, os valores estão sendo dados em metros. Então, vamos ver no código o quão difícil seria de implementar esse método de penalização. Então, para implementar o método, eu coloquei lá no Moodle o nosso swarm básico, agora para otimizações com restrições. Vocês vão notar que a implementação desse approach de penalização é extremamente simples. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma variável de parâmetros de penalização P1 e criar aquela função J com o termo de penalização. Então, aqui, vamos ver só a entrada de dados, que é a entrada de dados para o probleminha da viga. A gente vai ter, vou chamar aqui de problema 8, a gente vai ter duas variáveis, o lower bound é de 10 cm, o upper bound para a altura, para a base, 50 cm, para a altura é 70. Então, a próxima modificação seria na função objetivo que inclui o problema 8, onde a função objetivo é simplesmente base vezes a altura vezes o comprimento da viga. Então, B é X1, A é o X2 e vai ser dado aqui. Modificação no código mesmo, o que precisa fazer? É ir lá na função fitness. Então, a função fitness para os problemas sem restrições parava aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos voltar aqui no slide da nossa função de penalização. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar o termo P de penalização para conseguir criar, vão ter que ter os valores da restrição em cada indivíduo. Então, eu criei a função constraints que é bem lá da aula 3, que é aquela aula que a gente viu como utilizar o fmincom do MATLAB para a otimização com restrições. Então, a função constraints agora, ela precisa voltar só ao G. G, o que que é? O vetor que traz o valor de cada restrição do nosso problema. Então, se vocês olharem aqui o nosso, o G1 seria a restrição de tensão e o G2 a restrição da relação entre a altura e a base. Então, no slide aqui a gente tem o G1 e o G2. Então, se vocês compararem o código com o slide a gente está chegando exatamente nas mesmas funções. O que mais que a gente precisa fazer? Com o valor de G a gente, lá no fitness a gente consegue construir a função de penalização que nada mais vai ser do que o parâmetro de penalização mais o somatório do máximo entre zero e o valor das restrições. Então, como G é um vetor esse máximo faz a comparação elemento a elemento desse vetor depois soma todo mundo e dá exatamente o somatório aqui que a gente tinha prescrito para o nosso termo de penalização. Feito isso a nossa função fitness ou função J para a nomenclatura do slider vai ser o que? Vai ser o F que eu já calculava lá em cima mais o P que eu implementei agora. Beleza? E é isso. Então, essa implementação no código mesmo requer aí uma, duas, três linhas. Nada demais. Então, voltando para o código o resto aqui não tem muito mais o que fazer. Então, se vocês rodarem o algoritmo a gente deve chegar num valor bem próximo com o que a gente tinha lá com o Fm. Então, por exemplo nós vamos ter o ponto ótimo em torno de ponto 12 e ponto 49 e o volume ótimo em torno de ponto 3 metros cúbicos. Beleza? Então, aqui logicamente eu coloquei um valor de penalização bem alto 10 oitavo. Agora, imagine que se tivesse colocado o valor de penalização de 10 vamos ver se isso vai atrapalhar o nosso problema. O nosso X-Best e o Fit ficaram praticamente iguais então ele não deve estar sendo problemático. Se diminuírem esse valor de penalização provavelmente vão encontrar aí um ponto no domínio não admissível. Então, vou colocar uma penalização de ponto 1 se a gente rodar vamos ver o que aconteceu. Agora a gente encontrou um Fit melhor de ponto 28. Provavelmente se a gente pegar esse ponto aqui de X igual a 10.5 cm e 42.6 cm ele não vai obedecer as restrições. Então, vamos por exemplo chamar a nossa função de restrição e ver o que ela nos integra com esse X-Best. Colocando aqui você vê que a primeira restrição e a segunda não foram obedecidas. Beleza? Então, aí entra o problema de setar esse valorzinho. Lógico, para problemas pequenos que nem a gente está aqui não vai ser muito difícil você colocar aqui um valor de penalização que satisfaça tudo o que a gente precisa. Porém, quando os problemas ficam maiores com lá dezenas de restrições por exemplo por exemplo os casos de otimização de treliço de torres da aula anterior isso aqui vai se tornar problemático de setar. Beleza? com a pena de morte a gente se livra dessa problemática. a gente e aí vem